E aí pessoal, vamos começar aqui o gameplay do jogo King of Hearts Union X O jogo é meio pesado esses loads aí, são meio chato Setembro de 83, estou velho já, precisaram dar presente A Mãe A Mãe Long ago, people lived in peace, bathed in the warmth of light Everyone loved the light Then people began to fight over it They wanted to keep it for themselves And darkness was born in their hearts The darkness spread, swarming the light in many people's hearts It covered everything and the world disappeared But small fragments of light survived In the hearts of children With these fragments of light Children rebuilt the lost world It's the world we live in now A arena do King of Hearts 2 Or if you choose your weapon Follow the Sooner personally because of these fragments of color Voltando aqui pessoal Um avatar aqui Tipo o Blade 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 aqui Tchau, tchau. 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 descomparo do playstation 2 mas tudo bem é caprichado e aí o 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 x